Olá amigos que acompanham o Sobralense, boa tarde pra você. Vamos falar de coisa boa. Finalzinho de tarde, nós estamos na cidade de Alcântaras, aqui em Ventura, no Talhado, região norte do estado do Ceará, pra mostrar pra você as belezas naturais que nós temos aqui na nossa região. E Alcântaras, uma cidade que, vizinha Sobral, ao lado da Serra da Meruoca, nosso drone 01 do Sobralense já está sobrevoando, e você que está acompanhando a nossa live a partir de agora, vai ter imagens exclusivas, direto do Talhado, pra você que é de Sobral, pra você que é da região norte, pra você que está no Ceará, pra você que está no Brasil e no mundo, acompanhando o nosso portal, o Sobralense. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Meu amigo Cauã, que está hoje no comando da máquina, que imagem, meu irmão. Boa tarde. Boa tarde, Goiçotor. Nós estamos aqui no Talhado Ventura, né? Estamos sobrevoando aqui a área, e a gente pode observar aqui essa paisagem que nos encanta, rapaz, com a visão de algumas cidades ali. Vamos aqui mais ao lado, que a gente consegue ver Coreau lá na frente, né? E temos toda essa visão aqui do mirante aqui do Talhado, né? Maravilha! Finalzinho de tarde, encerrando aí a tarde desta terça-feira, dia 24 de maio, com as imagens do drone 01 do Sobralense. No comando está o Cauã, comandando, portanto, aí a máquina. Traz mais pra cá, Cauã? Vou trazer aqui. Vamos mostrar mais aqui o pico, onde é o ponto turístico. Muitas pessoas se reúnem aqui, principalmente no final de semana, no feriado, e, na minha opinião, este local deveria ser mais aproveitado, principalmente por turistas aqui da região, não é verdade? Com certeza. Aqui nós temos um restaurante, que fica aqui ao lado, onde oferece comidas típicas, comidas maravilhosas. Então, você que não teve ainda a oportunidade de vir até ao Talhado, sinta-se convidado para vir conhecer este lugar maravilhoso. O drone 01 está sobrevoando, João Vitor. Pode vir para cá, meu cheiro. Não tem necessidade de pegar a imagem lá embaixo, não, porque o drone está por lá. Lá ele pega a imagem maravilhosa da gente de lá para cá. E nós vamos mostrando para você. Olha só que lugar perfeito. Você já tinha vindo antes aqui? Eu tinha vindo uma vez só aqui faz tempo. Eu nem me lembrava de muita coisa aqui. Não lembra muito não, né? Não, e aqui está... O acesso ao Talhado é perfeito. A estrada, inclusive, está muito boa. O asfalto vem até um determinado ponto. E lá para cá tem um calçamento que está muito maravilhoso. Olha aí que imagem perfeita. Nós estamos aqui no pico, né? Vamos fazer um voo aqui para a galera ter noção de o que é o Talhado. Vamos afastando aqui. E mostrando para você, com exclusividade, imagens maravilhosas e exclusivas. Aqui é esse que mora. Aqui no Sobrarense. Que lugar perfeito, viu, meu amigo? Maravilhoso. Maravilhoso. E você é o convidado para vir conhecer o Talhado, localidade de Talhado, que fica aqui em Ventura, né? Cidade de Alcântara, região noroeste do estado de Ceará. Aqui é uma queda d'água? Temos, assim, se a gente for observar aqui, temos várias quedas d'água aqui ao redor, né? A gente, daqui do pico, a gente consegue escutar algumas quedas d'água, que eu vou tentar me aproximar mais, ó. Choveu aí nas últimas horas. E a água da chuva ainda está caindo sobre as rochas. Isso. Aqui, ó. É uma imagem muito linda, né? Como você vê aqui nessa pedra aqui, nesta rocha aqui, a gente tem uma caída d'água, né? Uma queda d'água. Daqui, de onde a gente está, a gente consegue escutar a água escorrendo. E aqui está, vocês podem perceber que já está bem molhada, é a queda d'água. Maravilha! E o Sobralense vai trazendo imagens exclusivas para você que acompanha o nosso portal. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Aqui de cima nós conseguimos visualizar Coreaú. Tem os demais distritos, que fica já bem próximo aqui ao pezinho aqui da serra. São imagens, meus amigos, maravilhosa. E um espetáculo da natureza. Você que ainda não conhece o Talhado, sinta-se convidado a vir conhecer esse lugar maravilhoso. O Talhado fica localizado na cidade de Alcântaras. Dá aproximadamente uns 10 a 15 minutos da cidade até o local onde nós estamos. Sinta-se, portanto, convidado a vir conhecer esse lugar maravilhoso, que é o Talhado Alcântaras. Que maravilha! Para chegarmos até aqui, tivemos o apoio de alguns parceiros. Eu digo o nome deles agora para você. Centro Acel, o Shopping do Eletrônico. O nosso trabalho também no oferecimento de Wagner Veículos, Avenida Lúcia Sabó e o 9 e 5 no Centro Sobral. Em nome da Prado Motos. Em nome da Praia, no seguro DPVAT. Em nome da DN Crédito, Ótica do Trabalhador, onde o seu dinheiro tem valor. No oferecimento do Grupo Blasfran, União Proteção Veicular, Atacadão e Cia e Atacadão das Construções, Vandão Lanches, Colégio Marimaculada e Loja Glamour Multimarcas. Obrigado, Cauã. No Drone 01 do Sobralense, com o apoio de João Vito e Erlânio Rocha. Somos o Sobralense, a maior página de notícias do interior do estado do Ceará. Voltamos a qualquer momento, de qualquer ponto da região norte, com notícias precisas e maravilhosas para você.